Nessas férias, a temperatura vai subir. O cheiro tá derretendo. O dia que vai se romper, o vale inteiro vai se inundar. Agora, eles vão passar por um grande período de instabilidade. É melhor vocês correrem. E a previsão é de clima quente e muita diversão na terra da reforma. Isso é só água quente e fumaça, não pode ser tão mal. A Era do Gelo 2 Nesta quarta, 11 da noite, na Supertela, nas férias. Fique na Record.